O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, nasceu nos Estados Unidos, mas ganhou uma cara bem brasileira há duas décadas. Em São Paulo, o programa já formou mais de 10 milhões de crianças e alguns alunos do PROERD conheceram aqui o Parlamento Paulista. Mais de 90 alunos do quinto ano da Escola Estadual Orlando Silva, que fica na Zona Leste da cidade, participaram da formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. O objetivo do programa é prevenir o uso e abuso de drogas através da orientação e conscientização dos efeitos causados pela dependência de substâncias químicas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Eu já estou com esse programa há 12 anos, trabalhando nas escolas municipais, estaduais, particulares e é um programa da Polícia de Prevenção às Drogas. Esse trabalho é muito importante, onde hoje em dia está muito complicado as drogas nas escolas, na vizinhança, então a gente passa um pouquinho desse nosso trabalho. O programa foi criado em 1983 nos Estados Unidos, chegando no Brasil em 1992 na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, o trabalho é desenvolvido em mais de 58 países. Em São Paulo, o PROERD já formou mais de 10 milhões de crianças. A professora Cátia Sueli Cardoso explica que o programa já faz parte da grade curricular da escola há 12 anos e orientar os alunos sobre o tema é fundamental. Esse programa tem sido maravilhoso, já tem sido aplicado na escola há mais de 12 anos, Então, eu estou lá há 26 anos e tenho visto como isso tem influenciado na vida das crianças e até mesmo dos familiares. A mãe da Yasmin relembrou sua época de PROERD e acredita que a experiência possa ajudar a filha a se preparar para situações boas e ruins que possam aparecer em seu caminho. Esse trabalho é ótimo, porque para onde eles vão agora é uma fase mais adolescente, onde eles não conhecem a realidade. Eles são tratados como criança, então isso foi bom para ele aprender o que eles vão conhecer. Podem oferecer, mas eles já sabem o que pode, o que não pode. O que acontece se eles usarem, se eles não usarem. Eu falo por experiência própria. Yasmin, conta para a gente o que você aprendeu nas aulas de PROERD. A dizer não às drogas e à violência, o quanto as drogas fazem mal e sobre quando isso pode prejudicar a nossa vida. Igor, de apenas 11 anos, foi o máximo em sua turma e agora dá exemplo aos seus colegas. Não devemos usar drogas ou tomar qualquer bebida alcoólica, porque pode criar doenças dentro do nosso corpo e leva a gente a falecer. Responsável por trazer os formandos do PROERD para a Assembleia Legislativa, o deputado Gil Diniz do PSL conta que já conhecia o programa por meio do seu filho. Me aprofundei um pouco, quando o meu filho fez agora na escola que ele estuda, no extremo leste de São Paulo também, uma escola pública, tive mais contato com os profissionais colaboradores do PROERD. E vi que foi impactante na vida do meu filho e foi impactante também ali na escola. A gente começou a ter mais contato com o comando da polícia militar, com os policiais e trouxemos aqui para casa uma sessão solene em homenagem a esses profissionais.